Bom dia a todos, Sr. Presidente da Mesa do Congresso, Sr. Presidente do PSD, caras e caros companheiros, sejam todos bem-vindos ao Distrito de Setúbal e bem-vindos ao 41º Congresso Nacional do PSD. Em primeiro lugar, queria agradecer em meu nome e da Distrital de Setúbal ao Sr. Presidente do PSD, ao Dr. Luís Montenegro, por nos ter honrado com a realização deste Congresso Nacional do PSD no nosso Distrito. Em quase 50 anos de história do nosso partido, é a primeira vez que se realiza um Congresso Nacional neste território. Esta decisão, que agradecemos, enche-nos de orgulho e é um gesto simbólico de aposta forte do Partido no Distrito de Setúbal e nas suas gentes. A realização deste Congresso neste nosso Distrito marca uma nova etapa da afirmação do PSD no Distrito de Setúbal e da forma como todo o PSD olha para Setúbal, que é um Distrito, sem dúvida, fundamental para que o PSD volte a ser maioritário na Assembleia da República e para que Luís Montenegro seja o próximo Primeiro-Ministro de Portugal, como todos desejam e como o país necessita. Para além da satisfação de acolhermos aqui este Congresso, dá-se a circunstância de o mesmo se realizar no dia 25 de novembro, que é uma data fundamental na nossa democracia. O 25 de abril de 74 deu-nos a democracia, deu-nos a liberdade, mas só o 25 de novembro de 75 é que nos deu a verdadeira democracia. Como dizia Mário Soares, o 25 de novembro é na história contemporânea de Portugal uma data tão importante para a afirmação de uma democracia pluralista, pluripartidária e civilista que hoje temos como a Revolução dos Cravos. Por isso, quando o atual Partido Socialista não quer assinalar o 25 de novembro, rendido aos encantos de comunistas e bloquistas, devemos sempre recordar-lhes as palavras do seu fundador. Mal vai um país que não reconhece a sua história. E se há distrito onde foi notória a importância do 25 de novembro, esse é sem dúvida o distrito de Setúbal. Foi aqui ao lado da Incrível Almadense que boicotaram o primeiro comício do PSD. Foi também em Setúbal, no pavilhão do Clube Naval Setúbalense, em 7 de março de 1975, que mataram um homem que só queria assistir a um comício do PSD. Isto aconteceu no distrito de Setúbal. Por isso, 49 anos depois do 25 de novembro de 1975, eu quero dizer àquelas forças de esquerda que não queriam que nós existíssemos aqui, que não conseguiram impedir que nós existíssemos. Nós estamos aqui hoje, fortes, motivados, mobilizados e entusiasmados, certos de que a força da razão venceu a razão da força. Para o PSD não existem territórios proibidos. Nós vamos a todo lado para ganhar e também vimos ao distrito de Setúbal para vencer. Mas também quero agradecer aos militantes do PSD neste distrito, que ao longo destes quase 50 anos de democracia nunca tiveram medo, nunca viraram a cara à luta e sempre, sempre disseram presente na luta por uma sociedade mais forte, mais democrática, mais livre e mais solidária. Ainda há pouco, quando vinha para aqui, um companheiro nosso dos primeiras horas me dizia em 24 de novembro de 1975, nós e alguns companheiros do distrito de Setúbal fomos-nos despedir das nossas famílias. Não sabíamos o que nos podia acontecer. É para esses e para todos os outros que eu agradeço em meu nome, em nome da distrital do PSD, em nome de todo o partido, o seu esforço, a sua dedicação e a sua luta. Setúbal é um distrito eternamente adiado. Apesar das condições de excelência que tem, não tem alcançado os níveis de desenvolvimento que todos nós pretendemos. Para isso, muito têm contribuído as autarquias comunistas e socialistas, pois são sempre foram o principal obstáculo ao investimento na região. Mas também as promessas tantas vezes incumpridas dos sucessivos governos socialistas. O último e grande investimento que foi feito neste distrito data da já longínqua década de 1990. Foi o professor Cavaco Silva, foram os governos do PSD e foi a Alta Europa. Depois disso, da parte do PS, tivemos muitas promessas, muitos powerpoints, mas nada foi cumprido. Um verdadeiro deserto de promessas. Já que estão no distrito de Setúbal, convido-vos a conhecerem melhor o nosso distrito, as belezas que temos, as praias, a Serra da Rábida, a Costa Vicentina, o nosso moscatel, o nosso peixe, o nosso vinho. E claro que também vão ver muita desgraça, muitos bairros degradados, muito desordenamento, vão ver muito caos urbanístico e vão perceber como é urgente o PSD estar à frente dos destinos do país e deste distrito. Mas, acima de tudo, vocês vão ver muitas placas inauguradas por ministros socialistas sem qualquer obra. Vão ver muitas pontes prometidas que nunca saíram do papel. E vão ver, sim, um índice de criminalidade que nos últimos anos subiu 7,8% face a 2021. Vão ver também um distrito que, infelizmente, é um exemplo de descontrolo de imigração, fruto da cedência do Partido Socialista aos partidos radicais que o apoiaram. Neste período que vão estar, e que eu espero que vos corra muito bem, tenham muito cuidado com a vossa saúde. Porque se forem às urgências dos hospitais, do Barreiro, da Almada ou de Setúbal, o mais certo é não poderem ser atendidos. Enfim, no Distrito de Setúbal, tal como no país, vão encontrar um território cheio de potencialidades. Pessoas com vontade de fazer acontecer, mas serviços públicos que não funcionam, apesar do esforço dos seus profissionais. Também por isso este Congresso é importante. Pois Portugal olha para nós com esperança, sabendo que só o PSD pode ser a alternativa para derrotar o Partido Socialista no dia 10 de março. E que Luís Montenegro é o único candidato a Primeiro-Ministro que não cede a extremismos e que conduzirá o país a um futuro melhor. Por isso, termino como comecei, renovando os votos de boas-vindas ao Distrito, agradecendo a todos a vossa presença, desejando-vos um bom Congresso, sabendo que iniciamos hoje uma caminhada que nos levará à vitória no dia 10 de março de 2024. Caminhada é essa que elegerá Luís Montenegro como Primeiro-Ministro de Portugal. Viva o PSD, viva o Distrito de Futebol e viva a Sede de Portugal!